Oi, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro sobe aos 119 mil pontos e o dólar abriu a sessão de hoje caindo, mas agora se valoriza e sobe aos R$ 4,86. A JBS vai anunciar ainda hoje a decisão de listar as ações na Bolsa de Nova York. A informação é do nosso analista Fernando Nakagawa e o plano da multinacional brasileira é bem claro, viu? Abocanhar parte do interesse do investidor global e assim aumentar o valor de mercado da companhia. Os papéis da empresa que nasceu no interior de Goiás vão seguir em São Paulo. Vai ser uma dupla listagem. A ida da maior produtora de proteína do mundo para a maior bolsa do planeta tenta ampliar os horizontes e as possibilidades da JBS. Pessoas que acompanham a operação citam que a intenção é que ela abra caminhos para a empresa dos irmãos Batista. Um dos objetivos seria destravar o potencial das ações. O argumento é que em Wall Street há um número muito maior de investidores, o que poderá então colocar a ação da empresa brasileira em carteiras que não operam na Bolsa Paulista. Para 100% do mercado financeiro, a taxa básica de juros do Brasil vai cair ainda esse ano. É o que aponta uma nova rodada da pesquisa genial Quest, divulgada hoje, e a sondagem acompanha a avaliação de fundos de investimentos sobre o governo Lula e a agenda política econômica. A pesquisa também revela que para 92% dos entrevistados, como a gente vê aqui do lado, o código de juros deve ser anunciado já na próxima reunião do Copom, que acontece em agosto. Para 7%, o início da redução da Selic deve ficar aí só para setembro, enquanto só 1% espera o afrouxamento monetário só em novembro. E depois da aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, a avaliação positiva do trabalho de Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, pelo mercado, cresceu para 65% no mês de julho. Esse é o maior nível nesse ano e uma alta de 39 pontos percentuais, isso em comparação com o mês de maio. A avaliação negativa da atuação do ministro caiu também, agora para 11%, que é o menor nível até então, assim como o índice dos que acham o trabalho de Haddad regular, que está em 24%, como a gente vê aqui do lado. Para 47% do mercado financeiro brasileiro, a economia sobre o governo Lula está caminhando na direção correta. Em maio, eram apenas 10%. Outros, 53%, avaliam que ela está sendo guiada de maneira errada. E na política monetária, a economista-chefe do Banco Inter, a Rafaela Vitória, avalia que o impacto mais significativo do corte de juros deve demorar para ser sentido. Vamos ouvir? Então o mercado reagiu de maneira mais rápida, essa expectativa de corte de juros pelo Banco Central a partir de agosto. Mas na economia real, esse impacto demora mais. A gente deve começar os cortes agora em agosto com um corte mais moderado, muito provavelmente de 25 pontos base. O Banco Central tende a ser mais parcimonioso nesse início de ciclo, como já foi em outros momentos. Então, para que a gente tenha um impacto mais significativo na queda de juros, a gente ainda vai demorar. A gente deve terminar o ano com uma Selic próxima de 12%, que ainda é uma taxa alta, ainda é uma taxa que impõe uma restrição monetária na economia, ou seja, juros acima do patamar de juros neutro. A gente vai demorar um pouco para ver essa queda de juros, de fato, estimular o crédito, estimular o investimento. Muito provavelmente o segundo semestre de 2024 é quando a gente pode ver uma reação mais forte de retomada do crescimento econômico. E agora a gente fala das bolsas internacionais, porque hoje é um dia importante nos Estados Unidos e os contratos futuros de Wall Street sobem antes da divulgação da inflação do mês de junho. O CPI deve auxiliar o Federal Reserve sobre a possibilidade de aumentar a taxa de juros por lá na reunião desse mês. Hoje ainda tem a divulgação do livro Badge do Fed, que é um relatório que detalha as condições econômicas nos distritos e que vai antecipar o cenário a ser analisado pelo Banco Central americano na próxima reunião. O mundo inteiro, portanto, olha para os Estados Unidos hoje mais do que geralmente olham, né? Na Ásia, o Hang Seng cresceu pelo terceiro dia seguido, impulsionado por bons dados das ações de tecnologia e um crescimento inesperado de números de cartão de crédito. De crédito, na verdade. Já o Nikkei do Japão e Xangai da China fecharam em baixa. A queda na bolsa chinesa se deu por conta da espera dos investidores para melhores estímulos econômicos. E no Japão, o mercado espera a decisão do Banco do País sobre o rumo da política de juros por lá. O CNN Mercado vai ficando por aqui, mas eu volto meio dia e 25 com todas as atualizações do mercado de hoje. A Elisa Vecchi está chegando com o Live CNN. A gente se vê. Até mais. A Elisa Vecchi está chegando com o Live CNN.